Olá, uma ótima tarde para você. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O plenário do Senado continua a debater o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos ao vivo para lá conversar com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Carandina, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde a você e a todos. Bem, aqui continuam os debates que começaram ainda pela manhã, neste momento. Quem faz uso da tribuna é a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima. Ela é a 17ª dos senadores a falar. Se inscreveram para fazer uso da palavra aproximadamente 70 dos 81 senadores. Cada um tem direito a fazer uso da palavra por 15 minutos. Agora há pouco houve uma proposta no plenário do Senado para que esse tempo fosse reduzido como forma de acelerar os trabalhos. Mas o líder do governo, o Senado, o senador Humberto Costa, argumentou que não seria justo com os senadores que ainda não falaram. Isso porque os outros que já falaram fizeram uso da palavra por 15 minutos. Portanto, essa proposta não foi aceita. Cada um vai ter direito, então, a falar 15 minutos. Na sequência desses debates, vai fazer uso da palavra o autor do parecer que recomenda a abertura de processo contra a presidenta Dilma Rousseff, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. E, na sequência, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que faz a defesa da presidenta Dilma Rousseff. Depois disso, começa a votação. Para dar início à votação, é necessária a presença de 41 dos 81 senadores. E, para aprovar o relatório, são necessários os votos de metade mais um dos senadores presentes à sessão no momento da votação, que vai ser feita por meio de painel eletrônico. Portanto, o resultado deve ser conhecido logo na sequência. Caso o relatório seja aprovado, a presidenta Dilma Rousseff vai ser afastada do cargo por um prazo de até 180 dias e, nesse período, assume interinamente a presidência o vice-presidente Michel Temer. Vamos acompanhar agora um resumo desta sessão do Senado, na reportagem de Daniela Almeida. A sessão, que analisa o parecer pela admissibilidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, começou por volta de 10 horas da manhã. Ao todo, 68 dos 81 senadores se inscreveram para falar no plenário. Eu vou fazer um esforço para que nós tenhamos uma conclusão até 10 horas. Eu não sei se nós vamos conseguir. Os senadores da base questionaram a legitimidade do senador Antônio Anastasia como relator deste processo e dizem que o processo foi construído por encomenda da oposição. E o principal argumento da base é de que não houve crime de responsabilidade da presidenta Dilma. Não há qualquer possibilidade de apoio nosso a um eventual governo oriundo desse golpe, um governo ilegítimo, que golpeou o próprio PT e a vontade do eleitorado brasileiro e, portanto, terá a nossa oposição firme. Não uma oposição ao Brasil, como o PSDB e o DEM fizeram, com pautas-bomba, com a defesa de um corporativismo mais atrasado, mas certamente que nós seremos muito duros na fiscalização, inclusive das promessas que eles estão fazendo de que o Brasil vai melhorar. Os senadores da base aliada prometem recorrer da decisão em todas as instâncias possíveis. Nós vamos reconhecer, nós vamos desmoralizar esse golpe, porque isso aqui é golpe no mundo inteiro. E nós queremos também um tribunal de acompanhamento aprovado hoje, um tribunal internacional de acompanhamento, porque eu estudei esse assunto. Eu pergunto aos senhores qual o crime. Pedaladas não há crime, porque é plano safra, não tem nem autoria da presidenta da república. Os seis decretos de crédito suplementares é outro escândalo. A base do pedido é toda equivocada. Esses decretos de crédito suplementares não aumentam gasto. Não aumentam. Quem controla o gasto é o decreto de contingenciamento. Então, aqui armaram uma discussão técnica e contábil para afastar uma presidenta da república que teve 54 milhões de votos. O quórum mínimo para os senadores decidirem pela admissibilidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff é de 41 dos 81 senadores, ou seja, a maioria absoluta. Para o senador Betiça Jorge Viana, se a decisão for pelo afastamento, será cometida uma injustiça com a presidenta Dilma, tal qual ocorreu com outros ex-presidentes da república. É muito grave o momento que nós estamos vivendo. Com esse afastamento, vamos estar empurrando a presidenta Dilma para se associar com Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino Kubitschek, que foram as figuras, os grandes brasileiros, que foram vitimados pela intolerância, pelos... Os que não respeitam as regras da democracia. A presidenta Dilma vai fazer parte da história, só que ela é a primeira mulher. Entre os senadores, há quem defenda também novas eleições majoritárias, ainda neste ano, para que o presidente seja referendado nas urnas pela população brasileira. Novas eleições já é a única solução para essa crise política. Pela primeira vez na história do país, toda a linha sucessória está contaminada. Essa continuação não pode continuar. Essas foram as informações do Senado, e agora nós vamos saber mais informações do Palácio do Planalto, com a repórter Luana Karen. Luana, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde, boa tarde a todos. A presidenta Dilma Rousseff está aqui no Palácio do Planalto, onde chegou por volta das três da tarde. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República não divulgou nenhuma alteração de agenda, então a presidenta permanece sem compromissos oficiais essa tarde aqui no Palácio do Planalto. Pela manhã, a presidenta se reuniu com o assessor especial da Presidência da República, Gilles de Azevedo, lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do governo. Também pela manhã, o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner, se reuniu com os ministros do governo Dilma para dar orientações e fazer uma avaliação do governo. E ainda hoje foi publicado no Diário Oficial da União 14 decretos presidenciais. Entre eles está o decreto que estabelece medidas que devem ser tomadas em relação à segurança de aeronaves que se apresentem hostis ou suspeitas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Um outro decreto publicado hoje regulamenta o Plano Plurianual de 2016 a 2019, que é o planejamento com metas e objetivos do governo para os próximos quatro anos. Também foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, Jaime, o decreto que determina a transferência da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento, que coordena o PAC, da Casa Civil para o Ministério do Planejamento. Voltamos com você. Luana, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.